Vamos começar o dia com bom ânimo, com energia positiva? Olha só que bacana, antes de eu te dar essa dica maravilhosa que eu emagreci muito quando eu tive um distúrbio hormonal que eu engordei muito, eu consegui perder muito peso antes dessa dica, deixa um like, se inscreva no canal e olha só o recadinho que a Filó ia te dar hoje você quer realmente ser feliz, que tal você tirar as pessoas tóxicas da sua vida? Como assim Filó? Aquelas pessoas que só te colocam pra baixo que só tem energia negativa e que não vai te acrescentar em nada ó, aperte a tecla do excluir, deletar, combinado? Tire as pessoas tóxicas da sua vida e bora ser feliz com a Filó? Entra, esse canal é de vocês olha só, uma vez eu tive distúrbio hormonal e tive que perder muito peso porque eu engordei muito com essa receita eu consegui emagrecer muito rápido hidratar o meu corpo a única coisa que me restou foram os meus cabelos brancos com 15 anos eu tive tudo isso e os meus cabelos brancos ficaram mas eu consegui, ó, perder peso muito rápido olha só que bacana emagreci e perdi 19 quilos só com isso 3 quilos por semana é uma receita potente e natural Filó, olha a minha bancada pra você ver o poder da hidratação da pele que eu fiquei e fico todos os dias porque na minha casa não falta e os benefícios que tem para a saúde olha só que bacana essa super mistura simples mudou a minha vida barata, gostosa, me fez emagrecer muito em pouco tempo o limão, Filó, por que o limão emagrece tanto? emagrece porque diminui o armazenamento de gordura além disso, essa mistura é diurética acelera a digestão aumenta a sensação de saciedade rico em vitamina C é anti-alcançadante que a gente ama e não deixa a gente envelhecer também fortalece o sistema imunológico deixa o corpo firme dando a sustentação da pele melhora a mente e toda a estrutura do organismo vocês viram, gente? que às vezes um simples mão que você tem no pé da sua casa é um poderoso remédio e o seu grande amigo o segredo está na mistura do limão e a água de... coco! não é coco não, é coco, menina? olha, gente, que coisa mais linda mas cheio de graça na minha bancada o limão com a água de coco gente, Filó, como assim? por que a água de coco? você já ouviu falar na dieta da água de coco? olha só a água de coco tem que estar bem geladinha certo? porque a água de coco gelada ela é termogênica ou seja faz o nosso organismo gerar calor e assim perder calorias gente, quando eu tive esse distúrbio eu não conseguia comer muita coisa ou seja, eu comecei a desidratar também sabe? eu engordei muito e depois eu não conseguia perder peso mas eu tinha um problema estomacal muito forte e aí a única coisa que salvou minha vida foi a água de coco e o limão a água de coco é nutritiva com poucas calorias ainda deixa tua pele incrível casinha, te ama tua copa, pele pele incrível o cabelo também a filozinha ama cuidar do cabelo além de tirar a tua fome, Filó a água de coco tira a fome tira, gente dá uma sensação de saciedade mas e aí, Filó olha só que bacana como que é fácil tem gente que tem o privilégio de ter o coco em casa quem não tem esse privilégio vai nas casas de produtos naturais que tandinhas, supermercados tem em caixinha mas gente, não é tão saudável como esse tá bom? o natural olha só que bacana um copo que eu já tenho aqui de 200ml de água de coco gelada ó, ó, ó a padrinha de gelo ó a padrinha de gelo inclusive o meu tá cheio de gelo bem geladinha uma colher de sopa de limão espremido aqui é o meu limão, menina pensa que é o Druma no ponto isso Filó, só isso só isso olha só aí você dá uma mexidinha Filó, mas como que eu bebo isso? pra mim perder peso veja só o que eu vou te falar você já ouviu falar em milagre? só Deus, né? então você tem que ter força de vontade também se você mudar os seus hábitos alimentares é, tire da sua vida refrigerante enlatados, alimentos embutidos farinha branca vocês vão ver e faça os detox os chás da Filó exercícios físicos não tem como a sua vida não mudar eu tenho recebido vários depoimentos vários e-mails e ó, a confirmação de muito, muito ponto positivo tome, olha só tome de manhã em jejum 30 minutos antes do almoço e à noite também tome até atingir o peso desejado faça uma reeducação alimentar e corte todas essas coisas que eu falei da sua vida deixa eu beber porque eu também sou filha de Deus e eu tô com sede gente, é bom demais se logo em caseiro caldo limão vocês já tomaram garapa com limão? é bom, não é? é igual água de coco ai, que trem gostoso de maravilhinho de delicioso hashtag loucas pelo filó não esquece não por favor, hein joga lá já apertou o like? tá quase acabando o vídeo corre! olha só muito obrigada, viu? muito obrigada pelo carinho eu amo muito vocês deixa um like corre! você tá perdendo se inscreva no canal e entre porque esse canal foi feito pra vocês no Instagram Coisas de Filó Oficial no Facebook Coisas de Filó corre! segue lá Filózinho e vem ser feliz comigo aqui a alegria é garantida e olha só boli não há e nem preconceito um beijo e até amanhã bem cedinho